Bom dia, eu sou o Diego Sueiro. Tudo bem com vocês? Vou apresentar, vou falar sobre o Yocto Project. Para eu começar, eu queria uma salva de palmas para me dar um ânimo. Aí, galera, valeu. Bom, vamos lá. Então, a primeira palestra do Igor foi meio que para a gente tentar nivelar o pessoal. O pessoal que não conhecia Linux Embarcado. O que é o Linux Embarcado? Como é que é o ecossistema? Quais são as partes desse ecossistema? E ele pontuou para a gente lá uma coisa que se chama Build System. E a gente vai tratar do Yocto, que é um Build System e outras coisas também que vocês vão aprender aqui. Isso é uma parte vital do sistema. Quando você está trabalhando com Linux Embarcado, desenvolvendo produtos com Linux Embarcado. E eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é tão importante. Então, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em 2006 em Engenharia de Controle e Automação pela Unifei. Tenho aí sete anos de experiência com sistemas Linux Embarcado. Trabalho como consultor em sistemas embarcados mais focados em Linux Embarcado. O site da minha empresa é esdtech.net. Fiquei à vontade para entrar em contato. Sou um dos administradores do Embarcado, isso não é novidade. E um apaixonado por empreendedorismo e principalmente Pink Floyd. Quem não é, né? Aqui é a agenda da nossa palestra hoje. É o que eu vou abordar. Então, a gente vai trabalhar na introdução aqui. A gente vai falar sobre o ecossistema, arquitetura, quais são as estruturas, os diversos componentes. Vocês vão ver que o Yocto é um negócio gigantesco. E que eu tive uma dificuldade enorme de tentar trazer o máximo de informação para que vocês saiam daqui entendendo essa selva para vocês depois desbravarem ela. E aí eu vou mostrar um quick start aqui. Um quick start de como você gera uma imagem. Depois, como que você customiza essa imagem com os pacotes. que você quer que tenha no seu produto. E o mais importante, que para mim, eu acho, é a sessão de dicas e truques. Porque tem muita pegadinha, tem muita coisa que economiza trabalho. E que vai te ajudar a utilizar o Yocto para desenvolver distribuições Linux Embarcado. Essa apresentação está em Creative Commons. Na semana que vem, vai estar no Embarcados, para vocês fazerem download. Fiquem tranquilos que eu vou mandar e-mail. Todas as apresentações que estão aqui no seminário vão estar disponíveis para download. Então, vou dar uma pincelada rápida em cima do que o Igor falou, sobre o que é um sistema Linux Embarcado. Então, aqui, a gente tem o nosso hardware. E uma entidade, logo após o hardware, é o bootloader. Como bem explicou lá, o Igor é o bootloader que vai fazer inicializações básicas do sistema. Clock, conversa com memória RAM. E carregar o Linux Kernel, que é o nosso cérebro e coração do sistema. Depois que o meu Kernel subiu, eu tenho o meu sistema de arquivos principal. Que é composto de diversas bibliotecas, serviços e aplicações. A gente vê algumas linhas aqui. Como é que eles interagem entre si e interligam. Isso daqui, você tem uma infinidade de artefatos de software que tem que estar dentro do seu sistema. E tem toda uma cadeia de dependências que você, na hora de você compilar esses artefatos de software para ir no seu produto, você tem que ter uma maneira organizada de fazer isso. Não pode ser uma coisa manual, na mão, que você vai dando os comandos e vai gerando cada parte do sistema. Do lado disso aí, a gente tem a toolchain. Então, como o Igor falou, a toolchain é o responsável de pegar todo o código fonte, a partir de posse desse código fonte, de cross-compilar esse código, porque provavelmente você vai estar usando o host x86, 64 bits, mas você quer gerar para uma plataforma ARM, uma plataforma MIPS, então você vai precisar de uma cadeia de ferramentas para poder gerar os artefatos de software. E também, por outro lado, você tem as suas ferramentas de desenvolvimento. Então, a gente vai ver um slide mais para frente, eu vou dissecar quais são as principais ferramentas de desenvolvimento. Cara, isso aqui é uma coisa gigantesca, é muito código. O pessoal quer, não tem milhares de linhas de código, e aí você tem as suas aplicações e bibliotecas e serviços. E aí, como lidar com tudo isso? Mas antes de saber como lidar com tudo isso, a gente tem que dar um praço atrás e tentar entender quais são as opções que a gente tem de sistemas Linux embarcados. Você tem basicamente duas opções. Você pode usar uma distribuição pronta ou uma distribuição customizada. Então, aqui eu quero apontar os principais prós e contras de cada solução. E aí, o nosso amigo que quer usar o Debian lá, eu vou convencer ele a não usar o Debian. Mas vamos começar pela coisa boa. O que a distribuição pronta tem de coisa boa? A maioria dos problemas de compatibilidade de software, se eu estou usando aceleração gráfica por hardware e tal, isso está resolvido pelas comunidades das distribuições. Então, o pessoal resolve esses problemas e a coisa está funcionando. E, por sua vez, você tem um suporte grande da comunidade. Então, você costuma usar o Ubuntu para o seu desktop. Aí você botou o Ubuntu lá na placa e aí configurou a rede, configurou não sei o que, lalala. Você aproveita todo esse seu conhecimento que você utilizou para a distribuição desktop e para a distribuição que você está usando embarcada. Você tem várias opções de distribuições, dependendo do hardware. Então, a mais famosa é Ubuntu, Debian, ArcLinux. Inclusive, distribuições com suporte comercial que o Igor apontou, por exemplo, a Montavista. Você tem o IndieRiver e outros caras. Um amplo repositório de pacotes prontos. Então, cara, eu preciso aqui instalar o Node.js. Já está lá no repositório do Ubuntu, prontinho, bonitinho. E para você poder usar, é só dar apt-get install, lindo, maravilhoso, funcionando. Você não precisa se preocupar em cross-compilar, aquela coisa toda. E ele é uma ótima opção para a prova de conceito. Ou seja, que nem o Igor falou lá. O cara, o comercial vendeu a mãe, a gente tem que entregar a nossa. E é assim, o cara quer para a semana que vem ver um protótipo, um negócio rodando. Então, taca disso, pronta lá, instala os pacotes, desenvolve rapidinho. É uma ótima opção. Legal, Diego. Mas, e os contras? O que acontece? Normalmente, você tem um monte de pacote, biblioteca, coisa ali que você não precisa estar instalado. Então, você está consumindo RAM, você está consumindo armazenamento, você está consumindo processamento. O tempo de boot é enorme, porque ele carrega um monte de serviços e tal. Então, você está desperdiçando recursos do sistema por conta de estar usando aí uma distribuição pronta. É difícil de você enxugar a distribuição pronta. Ele tem toda uma dependência de pacotes. É difícil de você ter tracking do que realmente está ali, que hora que está subindo. Porque, às vezes, ele não sobe no boot, ele pode subir em uma outra condição e tal. Então, fica muito difícil, até dos requisitos que você tem, fica difícil saber o que você tem que enxugar. E isso é muito pouco rastreável. Você tem dificuldade no controle de mudanças e update. Então, assim, como isso é gerenciado pela comunidade, vai ter o update lá do Ubuntu. Seu produto está em campo, você vai dizer, vou fazer o update. Do que você vai fazer o update? Tem milhares de pacotes. Como é que você vai rastrear isso aí? Uma distribuição pronta fica muito mais difícil. E problemas com licença. Isso é importante. Hoje, você não pode pegar o Ubuntu, modificar ele, colocar no seu produto e vender. A canonical não deixa. Você tem que ser lá, certificado e tal deles, e ter a permissão para fazer esse tipo de coisa. Vão ter vários pacotes ali, que têm algumas licenças, onde você tem que ter um manifesto de licenças, dizendo que software que está lá e coisa e tal. Por exemplo, hoje, se você pegar a sua Smart TV lá, olhar nas configurações, puxar lá, vocês vão achar um manifesto de licença lá. Ele vai falar que pacote que tem, que licença que é e tal. Esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, utilizar uma distribuição pronta, o cara lá tem instalado lá um decoder de MP3. Você não pode distribuir esse decoder de MP3. É de graça? É, mas você não pode distribuir. E aí? E a customizada? Então, vamos lá. A primeira coisa é total flexibilidade, e você sabe o que realmente está ali debaixo do capô. Você tem controle, você sabe o que está acontecendo, o que tem, o que não tem, as licenças, o que é cada tipo de licença. E aí o Build System pode te dar suporte a ter esse tipo de controle das licenças. Ele é facilmente escalável. Então, você, no primeiro momento, você tem um sistema mínimo, mas aí você vai aumentar as features do seu produto, que é fazer uma atualização remota. Isso fica fácil de você escalar e adicionar mais funcionalidades no seu produto. Você, por sua vez, tem um controle melhor das mudanças e dos updates, porque isso está interno, é seu, você que controla. E ele é otimizado de acordo com os requisitos de hardware. Então, o projeto nasceu assim, a distribuição nasceu assim. E, além disso, também, ele é ótimo para produto, mas também para bring-up e testes e validação. Porque, ah, eu estou aqui com hardware novo, processador novo, eu preciso fazer um bring-up rápido, ver se boota o bootloader, o kernel. Então, você gera um sistema mínimo para fazer o bring-up da sua placa, para validar hardware, conexões físicas, esse tipo de coisa. Tá, mas e aí? Quais são os contras? Ramp-up pode ser demorado. O que isso quer dizer? A sua equipe de desenvolvimento não está ambientada em utilizar, em customizar uma distribuição Linux embarcada. Então, o cara vai ter que aprender, fazer um treinamento, testar até que ele fale assim, nossa, agora eu já estou ambientado no negócio. Um outro problema, e isso é recorrente, nem todos os pacotes, bibliotecas, aplicativos que você precisa que esteja lá, talvez eles não estejam já no esqueminha maroto para você cross-compilar ele e instalar na sua imagem. E, dependendo do pacote, você cross-compilar ele, é uma coisa bem complexa de se fazer. Você vai precisar de suporte, mão de obra especializada, não adianta pedir para o seu sobrinho que sabe programar web e mexer no Ubuntu da vida, que ele vai saber fazer uma distribuição Linux embarcada ou customizada. E a outra coisa é, você vai precisar de uma necessidade de infraestrutura para o sistema de build. Então, você vai ter que ter um computador bom, bastante RAM, bastante processamento. Se bobear, você vai ter que optar por ter um servidor de build dentro da empresa para fazer esse tipo de coisa, até porque você vai querer fazer likely builds, para poder tentar achar erro, esse tipo de coisa. Então, isso aqui são os contras. O que queremos? Desenvolver Linux embarcada, né? E como faremos isso? Ah, vamos desenvolver a nossa própria distra. Vamos pelo caminho mais difícil. Estou falando aqui mais específico das ferramentas de desenvolvimento. Caixinha cinza aqui. Então, quando eu estou desenvolvendo o sistema Linux embarcada, eu tenho que me preocupar basicamente com duas coisas. O desenvolvimento da distribuição, que é o que vai ter o meu bootloader, o meu kernel, os device drivers, os módulos, bibliotecas, sistema de init, aplicações de terceiros, digamos assim, e as suas coisas internas, os seus drivers, as suas aplicações, os seus serviços. E aí, ferramentas de desenvolvimento, a gente tem IDE, que é o que está mais próximo do desenvolvedor, para escrever código. A gente tem ali também um JTAG, provavelmente ele possa ter que usar um JTAG para ter um depurador de ter um suporte mais específico de hardware para poder depurar o seu programa. Você tem o seu sistema de build, é uma ferramenta. Você tem o seu SDK, Software Development Kit, porque o que vai acontecer? O cara lá da aplicação, ele quer usar QT, quer usar SSL, várias libs e tal, então ele tem que ter um pacote para ele, com todas as bibliotecas, fontes e tal, para que ele consiga compilar, testar, debugar a aplicação através do GDB, por exemplo. E aqui a nossa toolchain, a famosa toolchain lá, que a gente já falou várias vezes. E aí a gente tem as conexões físicas, tipo de desenvolvimento, ou via serial, via rede, para a gente poder fazer o desenvolvimento, colocar os binários, fazer depuração, esse tipo de coisa, e aí o nosso target. Tá, legal, Diego. Então, sistema de build, cara. Mas o que tem que ter um sistema de build? O que a gente espera de um sistema de build? A primeira coisa é que ele forneça a toolchain. Então, o sistema de build, ele tem que ter junto dele a toolchain, para a gente poder gerar os artefatos de software para o nosso target. Ele tem que também construir esses artefatos de software. Ou seja, ele tem que saber de onde ele tem que baixar, se ele tem que aplicar um patch, como é que ele compila, depois que ele compilou, o que ele faz com aquilo. e eu vou ter uma infinidade de pacotes, e ele também tem que gerenciar a dependência desses pacotes. Ah, beleza, você quer o QT? Ah, eu quero o QT com o suporte SQLite, banco de dados. Então, antes de compilar o QT, eu tenho que compilar o SQLite. Ah, mas aí, tá, beleza, eu compilo o SQLite. Aí, na hora que eu vou compilar o SQLite, ah, mas o SQLite precisa de uma lib de criptografia. Então, tem toda uma cadeia de dependências complexas que gerenciar isso na mão não existe. Então, o seu sistema de build tem que fazer isso por você. Ele vai ter que pegar os seus diversos artefatos de software e construir uma imagem. Uma imagem instalável. Ou que você vai instalar no microSD, ou que você vai instalar no manual, ou vai deixar via rede, acessar via NFS. Então, o seu sistema de build, ele tem que prover esse tipo de coisa pra você. Aí, plus, né? Pô, legal, o que o sistema de build pode ter a mais? Ele pode gerar um SDK? Por que não? Então, ou seja, eu tenho a minha imagem, que tem QT, que tem um monte de coisa lá, só que... E pro cara desenvolver? Pô, será que não seria legal ter um instalável que eu dou pro pessoal de desenvolvimento de aplicação? E os caras instalam na máquina dele lá? Tá tudo bonitinho, instaladinho, com toolchain, com header, com biblioteca, tudo pra cross-compilar. Pô, isso seria legal. E pegar esse SDK e integrar com IDE? Ah, eu gosto do Eclipse. Ah, eu gosto do Anjuta. Sei lá. Pô, seria legal, né? Tem um plugin que você consegue integrar com o seu sistema de build e tal. Isso seria uma coisa legal. Gerenciador de pacotes. O que que acontece? Pô, Diego, meu produto vai estar lá em campo, lá, cara, e, sei lá, vai estar espalhado no Brasil inteiro, e eu quero poder atualizar esse cara remotamente, né? E aí atualizar, pô, vai ficar difícil pra mim desenvolver um sistema onde ele faz o download de um servidor FTP, e aí ele vai e copia binário por binário, pô, mas aí, cara, eu tenho que gerenciar permissão, eu tenho que ver se o que tá lá é antigo realmente, tem que fazer todo um controle de versão, de cadeia, de versionamento e tal. Então, se tivesse um gerenciador de pacotes, algo como RPM, Debian, ou IPK, pra mim seria ótimo. Pô, legal. Cara, e se tivesse um sistema de build com automação de testes? Digamos que no primeiro boot, que vai ocorrer lá na fábrica, o cara vai pegar ali, vai gravar aquela imagem num cartão micro SD ou via JTAG, mas no primeiro boot eu quero que ele execute toda uma rotina de testes pra poder validar conexões físicas, esse tipo de coisa. Seria legal se tivesse isso, hein? Pô, seria. E se tivesse um emulador de hardware? Pô, Diego, os caras de hardware lá, os caras embaçam pra caramba, vão soltar a placa, tá complicado, cara, não dá pra eu já ir desenvolvendo aqui e tal, e ter um ambiente emulado como se fosse o meu hardware, e aí a galera de aplicação manda pau e tal. Seria legal, né? E aí, dentro do que se espera de um sistema de build, a gente tem as opções aí que também o Igor já listou algumas aí, e provavelmente eu tô repetindo aqui, que hoje a gente tem o build root, que, se eu não me engano, deve ser ainda o mais utilizado, né, Sérgio? Eu acho que ele tá há mais tempo aí já, né, então tá bem utilizado. E a gente tem outras opções aí, o ptx dist, o altib, o altib foi criado pela... E depois eles abriram, e aí a comunidade que toca, o OpenBrix e o YoctoProject. Mais uma palestra aqui é sobre o YoctoProject. O que é o YoctoProject? Hoje, ele é o sistema de build mais completo que existe. Ele é liderado pela The Linux Foundation, Então, a The Linux Foundation é que toma conta do projeto como um todo. A comunidade de desenvolvedores, de usuários, é muito receptiva, é muito ativa. Então, você tá com um problema. Se você entra na mailing list do pessoal, tem várias mailing lists, você entra na mailing list, explica qual que é o seu problema, o que que tá acontecendo, o pessoal ajuda demais. E aí, hoje, os principais fabricantes de hardware de microprocessadores estão soltando os seus BSPs, que são os Board Support Package, que é kernel, bootloader e drivers, pra dar o suporte básico ao microprocessador. estão tudo soltando o compatível com o YoctoProject. E a gente tem, inclusive, aí também outras empresas de software que estão soltando as suas soluções de software compatíveis com o YoctoProject. Mas o que não é o YoctoProject? O YoctoProject, ele não é uma distribuição Linux embarcada. Isso é importante. Ele é um sistema onde você cria a sua própria. O nome YoctoProject não é uma distribuição Linux embarcada. Isso é muito importante. Depois eu vou pontuar lá na frente por que isso é importante. Entender. Então, aqui um overview. Legal, Diego. Me passa um panorama aí. Então, o YoctoProject, ele é uma coleção de ferramentas e métodos que possibilitam a gente ter uma validação e um desenvolvimento muito mais rápido de um sistema Linux embarcado. Suporta todas as arquiteturas de processador que a gente conhece hoje, que são implementadas. x86, ARM, PowerPC e MIPS. Ele é baseado no Open Embedded. A gente vai falar um pouquinho o que é o Open Embedded, que, na verdade, é o cara que é o percursor de tudo isso. Ele é todo estruturado em camadas onde você consegue reusar muito fácil e estender de uma maneira muito isolada, onde você consegue manter todo o controle daquilo que é seu e daquilo que é do Yocto. Você tem aí releases a cada seis meses. Então, a cada seis meses, você tem release nova de versão de YoctoProject rolando. O legal é que você consegue gerar esse SDK. Esse SDK você consegue integrar no Qt Creator, você consegue integrar no Eclipse e deixar o pessoal de desenvolvimento de aplicação feliz da vida. Imagina, você fala para o cara, você vai ter que ir desenvolvendo o VI aí, se vira e os caras morrem. Se falar para o cara que o cara tem que digitar make, o cara vai arrepiar. O que mais? Uma coisa muito legal, ele faz tracking de todo o histórico de build, do que ele compilou, de erro, de log, tudo num repositório Git à parte. Se você quiser ter um controle formal do que está acontecendo no build do seu sistema, você tem suporte a isso. Você tem filtros de licença. Então, estou desenvolvendo equipamento médico aqui, equipamento médico, licença GPL V3 não pode ir em equipamento médico. Então, vou colocar meu filtro lá. Ele vai gerar também um manifesto de licença. Se você estiver em algum processo, algum cliente pedir, alguma coisa assim, você tem lá um manifesto de licenças. Para poder provar os artefatos de software que você tem no seu hardware. Ele suporta os mais populares formatos de pacote, então, RPM, Debian e IPK. Aí, aqui, eu quero fazer um parênteses, o porquê que o Yocto não é uma distribuição e o gerenciamento de pacotes. Nos posts que eu tenho embarcados, vira e mexe, cai essa pergunta. Eu estou para escrever um post sobre isso, mas não dá tempo. Mas o pessoal me pergunta, cara, como é que eu adiciono aqui o repositório do Ubuntu aqui para usar o apt-get? Cara, o Ubuntu é uma distribuição. O que você está ali no Yocto é a distribuição sua, a distribuição Zé Maré. O pacote do Ubuntu não é para a sua distribuição. O que vai acontecer? Definições de arquitetura, nomenclatura de arquitetura, esse tipo de coisa, vão ser diferentes. Você até consegue pegar um RPM, um Debian, e dar um force install, ignore. Só para copiar, pura e simplesmente os binários, você até vai conseguir. Mas não é o ideal que se faça. Então, você tem a sua distribuição. Você que vai ter que gerar os seus pacotes e depois instalar no seu target. E aí uma coisa legal que o Yocto tem é que ele já deixa tudo preparado, os pacotes que ele gera, ele deixa num local lá, tudo preparado, para ser um repositório de pacotes que você acessa via HTML. Uma página web. Então, você pega o servidor web da sua workstation e aponta para aquele caminho lá. se você acessar localhost, vai aparecer lá tudo bonitinho, os pacotes que tem. No seu target, você está conectado, dá lá um apt-get update, ele vai ver o que está lá no seu host de pacote e apt-get install o nome do pacote, ele vai pegar o pacote que você gerou. Então, assim, você cria um servidor de pacotes seu, e esse servidor de pacotes pode ser utilizado a nível de empresa depois para fazer update de produto remoto. Uma outra coisa muito legal. O Yocto, ele... Quem aqui já teve alguma experiência em compilar muitos artefatos de software, distribuição na mão, esse tipo de coisa, existe um problema muito sério que é a contaminação do host. Então, o Yocto, ele consegue isolar muito bem o que é do host e o que é da distribuição. Ele isola tão bem que, por exemplo, o GCC que ele usa, não é o GCC que você, no seu Ubuntu, você deu apt-get install gcc-arm. Não, ele vai baixar o fonte do GCC, vai compilar o fonte do GCC e vai instalar num lugarzinho dele lá e ele vai usar aquele. E várias outras ferramentas nativas que você já tem instalado no seu computador, mas ele não confia, ele não quer. Ele vai usar, ele vai baixar aquele fonte e vai compilar para ele usar. Ele tem uma interface gráfica. hoje, basicamente, você interage com ele via linha de comando, mas o pessoal está trabalhando aí no Toaster, que aí você tem um servidor web local e lá você consegue listar quais são as imagens de produto que você tem, os pacotes, as definições. Fica tudo lindo, maravilhoso, para você ver tudo via interface web. E, cara, para mim, isso aqui é extremamente importante. É muito bem documentado, tem muita documentação, é muito bem feito. Então, assim, lógico, tem coisas mais avançadas que não estão lá, que aí você vai ter que ou fuçar no código ou perguntar na lista de e-mails, mas com a documentação que tem lá, você já consegue se virar 90%. Então, aqui eu falei que ele tem uma release a cada seis meses. Então, as releases sempre saem em abril e outubro. Então, a última versão que a gente tem estável aqui é o Fido, a versão 1.8 do Yocto. E aí a gente tem o POC, eu vou falar agora nos próximos slides o que é o POC. E a cada nova versão, além de melhorar a ferramenta, corrigir bugs, ter mais features dentro da ferramenta, os pacotes disponíveis também são atualizados para as versões estáveis mais recentes. Falei para vocês lá do Open Embedded. Legal, Diego, mas o que é o Open Embedded? Então, o Open Embedded é um conjunto de metadados, vou falar o que é metadados, para execução de build, de tarefas, de compilação e gerenciamento de dependências dessas tarefas de compilação utilizando uma ferramenta que se chama BitBake. Ah, legal. O que é o BitBake? Então, o BitBake, ele faz todo esse gerenciamento de execução dessas tarefas e desse conjunto de metadados e variáveis. Eu sei que está bem abstrato agora, mas com o passar da palestra vocês vão entender isso aí. E ela é escrita em Python. Então, o Clayton aí, o cara fica doido. Escrita em Python. Bom, aí, uma coisa importante também que eu me preocupei nessa apresentação, tem muita informação e eu quis pontuar os lugares onde tem links que vocês podem utilizar para se aprofundar mais nas informações que eu estou passando aqui. Ah, Diego, você falou metadados. Mas que diabo é metadados, cara? Bom, então, vamos ver se melhora um pouquinho aqui. Então, o metadados é uma coleção estruturada de receitas. A gente vai falar o que é receitas mais para frente. E arquivos, que vão falar assim, o BitBake. Você vai construir esse artefato dessa maneira. Esse artefato, você manipula ele dessa maneira. E aí, para frente, a gente vai entender melhor que diabo que são esses metadados e essas receitas. Falei para vocês de POC. O que é o POC? O POC, ele é o alicerce do Yocto Project. Ele é tanto uma distribuição de referência. Então, eu tenho a distro POC, que é referência para você utilizar como base, por exemplo, para gerar a sua distribuição. Linux embarcado. E também, ele é um sistema de build. Ele vai agregar uma série de scripts, coisas a mais, além do que a gente já encontra dentro do Open Embedded, para desempenhar outras funções, como, por exemplo, a gente tem uma ferramenta WIC, que é a WI-E-C, que é você consegue gerar imagens graváveis, onde você descreve quais são as partições do sistema e tal, todas as características que você quer que tenha na imagem. E essa ferramenta vai gerar essa imagem para você. Então, o Yocto, ele é o alicerce. Ele tem, basicamente, esses componentes. Ele tem a coleção de receitas base, que a gente chama de OICore, Open Embedded Core. A gente tem o Bitbake, que é o processador dessas receitas. Vai fazer parsing, vai gerenciar a execução, dependência, esse tipo de coisa. Você tem os scripts de build, que vão dar suporte à build. Então, sei lá, você quer ter um sistema de build automatizado, que vai rodar toda noite, que vai via Jenkins e tal, e um monte de coisa. Então, você tem esses suportes, esses scripts de suporte. Ele também é uma... Ele possui BSPs de referência. Então, a BSP, Word Support Package, ele vai pegar, por exemplo, a BeagleBoneBlack, ele vai pegar, não é mais RouterStation Pro, que é MIPS, acho que é Edge Router. Ele vai pegar algumas placas de arquiteturas de processador diferente e vai criar BSPs de referência para você usar como base para o seu produto. Um BSP, ele vai ter bootloader, kernel, drivers, e bibliotecas de baixo nível, por exemplo, de aceleração gráfica de hardware, de aceleração de vídeo, esse tipo de coisa. E aí você vai poder usar esses caras como referência. da distribuição de referência, como eu falei, e toda a documentação do Iocto e tal está aí debaixo do guarda-chuva, do que a gente chama de POC. Pô, legal, Diego. E aí? E o que dá para fazer? O que tem nele? Eu quero ver as coisas mais internas. Primeira coisa, ele tem aí suporte a diversas toolchains e cross-compiladores que a gente encontra na comunidade. A gente tem o GCC, você pode usar a toolchains da Linaro, que é um fork do GCC, onde os caras melhoram a cross-compilação para suporte a arquiteturas ARM. Você tem o pessoal aí da CodeSursery, que agora é da Mentor, a Mentor comprou, então dá para você... O pessoal usa muito o CodeSursery para miccontroladores, mas tem para micoprocessador também. E mais recentemente, o Cilang junto com o LLVM. Nunca testei Cilang LLVM. Você já testou, Sérgio? Não? Eu não sei. Deve funcionar, tá? Porque está lá, então deve funcionar. Diversas opções de biblioteca C, biblioteca padrão do sistema, o printf. O printf está implementando, o código dele está implementando na biblioteca C. Você pode usar a GLib, a GLib-C, a micro-C-Lib-C, e mais recentemente a Muscle. Você também usou, Sérgio, não? A Muscle, o pessoal está falando muito bem dessa Lib, que ela é muito bem escrita, muito bem otimizada. Ainda estou para testar, para ver se é realmente tudo isso que o pessoal está pintando aí. Cara, tem uma porrada de pacote já. Só no Core, a gente tem mais ou menos 900 receitas de pacotes, bibliotecas e serviços que você pode colocar na sua imagem. Ele suporta, já tem lá pronto para você, receitas para o U-Boot, Redboot, Groob, SysLinux, sistemas de inicialização. SysVinit, que é o clássico que a gente encontra aí, mas tem também o Upstart, que é utilizado no Ubuntu. Tem o Sistender também. Acho que é a versão mais nova do Ubuntu, agora, 1504, usa o Sistender. O Sistender é um sistema de inicialização ótimo para sistemas embarcados, porque ele paraleliza a subida do sistema. Então, a subida do sistema fica muito rápida. Então, se você tem um equipamento que se deu algum pau, crechou, botou um, dois, três segundos, ele tem que estar de pé já tudo. Então, o Sistender facilita muito nisso, de gerenciar processos, logs, esse tipo de coisa. Você tem aí, você pode usar o Busybox e o U-Linux, que são ferramentas, a maioria delas, ferramentas de linha de comando e algumas outras ferramentas básicas aí. Dá para colocar Java? Dá para colocar Java. Coloca lá Java lá. Vai com fé. Da hora com o OpenJDK, cara. Dá para colocar assim. Inclusive, eu estou trabalhando junto com o Vinícius Sanger. Ele está lançando aí uma placa de IoT, IoT Surfboard, e eu estou desenvolvendo a distribuição Linux embarcado dessa placa. e uma das coisas lá tem que ter suporte Java, que ele tem vários serviços lá que são escritos em Java. Pô, aí o Clayton Pira. Python. Tem Python lá, cara. Entendeu? Pira, Lua, Rob, Node.js. Tem as receitas lá para você colocar. Pulse Audio aí, né? Então, toda a parte de gerenciamento de áudio também. Chromium. Então, pô, eu quero lá colocar, quero desenvolver um quiosque lá, e, pô, seria legal que já fosse o Chrome e tal. Então, o Chromium é a versão, né? Comunidade do Chrome. Servidores web, Apache, Nginx. Parte de aceleração gráfica, parte gráfica, né? Parte básica de gráficos. OpenGL, DirectFB, X11, Wayland, Qt, o Qt4, o Qt5. A parte mais, dito, o kit gráfico mais alto nível. EFL, GTK, FLTK, WX Widgets, Mono. Então, Mono está lá. Para você, já tem receita dele. O pessoal falou aqui que usou e funciona. Legal. Banco de dados, MariaDB, Mongo, SQLite. Então, isso tudo está lá, pronto para você criar a sua receita da sua imagem e falar, eu quero esse, 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 esse pacote. Ele vai baixar, instalar, colocar tudo isso na imagem do seu produto. Pô, vamos se divertir mais, né? Vamos ver aqui a coisa um pouco mais a fundo, né? Que diabo que é esse negócio de Yop? Então, aqui ele dá um overview legal do que é a arquitetura. Então, basicamente, a gente tem aqui as nossas entradas de código. Então, são projetos na internet, projetos locais, projetos dentro da empresa, código que está dentro do seu computador. E você tem aqui uma série de configurações e metadados para que o Yopto saiba, baixou aquele pacote, o que eu faço com esse pacote para que tipo de arquitetura que eu gero e esse tipo de coisa. E aí, o build system mesmo, a diversão mesmo, está aqui no azul. Então, ele vai lá, eu vou, eu quero gerar essa imagem aqui. Então, ele vai lá, vai olhar todo o setting de configurações, que a gente vai detalhar mais para frente, vai baixar o código, vai aplicar patch se precisar aplicar, ele vai e configura o pacote. Então, quem está acostumado aqui com autotools, então, ele vai dar lá o ponto barra configuring, com um monte de parâmetros que tem que ser passado. E você consegue especificar esses parâmetros de dentro da sua receita. E aí, vai compilar, mandar bala. Beleza, compilei. Então, ele vai fazer toda a análise do output, daquilo lá, do que foi gerado, e vai gerar os pacotes. Depois que ele gerou os pacotes, ele vai fazer um teste de quality assurance nos seus pacotes para ver se o que realmente foi gerado e precisa ser instalado está dentro do pacote. Se uma dependência que foi requisitada, depois que você gerou aquele pacote, quando você for instalar aquele pacote, já existe um pacote daquela dependência. Então, ele já resolve esse tipo de coisa nesse nível. E aí, ele gera o feed de pacotes, que foi aquilo que eu falei para vocês. Então, esse feed de pacotes é um repositório de pacotes que você consegue instalar ele depois no seu target, dando lá um opkg install, ele pega esse pacote que gerou. Legal. Aí, através desses pacotes, ele pode fazer duas coisas. Ele pode gerar a imagem do seu produto, que é o que você está querendo lá, ou ele pode gerar um SDK para desenvolvimento. Então, esse é mais ou menos o workflow de como o Yocto trabalha. E aí, é importante a gente definir algumas coisas. Existem alguns conceitos e a gente tem que pontuar aqui para que a gente consiga entender em cima de toda aquela arquitetura como que aquilo é possível. Então, a gente tem aqui alguns conceitos, a gente define o que é a camada, Como eu falei, o Yocto é todo organizado em camadas que vão te ajudar no reuso e na extensão do sistema. E o que é uma camada? É um grupo de metadados, ou metadeira, e eles são incorporados na sua ferramenta de build, e você vai estender ele. Por quê? Porque você vai ter basicamente camadas para pacotes e receitas de software, você vai ter camadas de BSP, de Board Support Package, ou seja, não fica tudo amontoado num diretório só. O kernel, o bootloader e tal. Não, é tudo muito bem separado em camadas. Por que isso é importante? Ah, caramba, eu estou aqui, a gente prototipou aqui com a BigelBone Black e tal, mas chegou aqui uma plaquinha com MIPS baratinha, não sei o quê. Você só vai lá, muda alguns arquivos de configuração do Yocto, e agora ele não vai mais compilar para BigelBone Black, não vai mais compilar para ARM, ele vai compilar para MIPS. Pô, legal, cara, eu estou aqui com uma placa aqui, que é baseada em MX6, prototipei e tal, não sei o quê, mas agora a gente está aqui com uma ferramenta, um produto profissional, a Toradex mandou para a gente aqui, e a gente vai usar esse hardware. Legal, então vamos usar o BSP da Toradex, que inclusive fornece também suporte para todas as placas deles, com suporte a Yocto Project. E também você vai ter camadas de definição de distribuição. E aí o que é uma distribuição? A distribuição, ele vai definir ele vai ter uma série de configurações e políticas na geração da imagem do sistema. Então, por exemplo, a sua distribuição, ela vai falar qual o cross-compilador que você vai usar, qual biblioteca C que você vai usar e qual versão que você vai usar. Esse tipo de coisa. Qual o sistema de init que você vai usar na imagem. Apesar que você pode definir isso, o sistema de init, a nível de distribuição ou a nível de imagem. você tem essa... A nível de receita de imagem, você tem essa flexibilidade. Machine, máquina, é o hardware, a sua plataforma de hardware, para a qual aquela distribuição vai ser gerada. E que ela sempre... Normalmente ela vai estar definida numa camada de BSP. Legal, o que é imagem? A imagem é o seu root FS final que você vai instalar no seu produto e também junto com outros aterfatos de software, como o kernel e bootloader. O que é uma task? Então, a gente viu lá que o bitbank, ele gerencia execuções de task. E a task, ela vai ser os procedimentos que são executados pelo sistema para construir os pacotes. Depois a gente vai ver quais são as tasks normalmente encontradas para se construir uma receita. E aí você tem o pacote. O pacote é o quê? É o resultado do processamento de build de uma receita. Você tem um pacote, você tem um negócio ali que vai ter binários, bibliotecas, arquivos de configurações, e isso tem que estar junto, tudo agregado e de uma maneira que depois você consiga pegar aquele artefato e jogar no teu produto e instalar ele lá dentro. Ou com o target já rodando ou na hora de construir a imagem do produto. Os tipos de metadados. Você falou de metadados e tal, mas quais são os tipos de metadados que a gente encontra? A gente tem as receitas, então a receita, pensa como uma receita anticulinária mesmo, de bolo, então ele vai descrever e vai dar as instruções de como que você processa aquilo, você gera aquele pacote. Você consegue estender uma receita, então lá no meu core tem uma, a gente vai ver um exemplo aqui de como se estende, mas no meu core tem uma receita do pacote SSH, mas eu queria que o arquivo de configuração do servidor SSH fosse diferente, eu quero mexer no parâmetro dele. Então você vai ter a sua layer lá e na sua layer você vai colocar um bbappend, onde você vai colocar suas customizações lá. Depois a gente vai entender o porquê que é importante a gente fazer isso fora do código do iOpto. E você consegue compartilhar dados entre receitas através de arquivo .inc. Isso é importante também. Grupos de pacote. Então, normalmente você consegue gerenciar mais fácil o que instalar dentro da imagem do seu produto através de grupos. Então, assim, eu quero ter um grupo de pacotes base aqui da imagem do meu produto que eu vou ter que colocar busybox, vou ter que colocar servidor web, esse tipo de coisa. Na verdade é só um agregador, que facilita você gerenciar as coisas que você está instalando na imagem do seu produto. Você tem as classes, a gente vai ver um exemplo rápido de classes aqui, mas a classe, ela define através de herança, ela provém várias funcionalidades. Então, funcionalidades, por exemplo, assim, eu vou usar o AutoTools para compilar o meu pacote. Então, você vai ter a classe do AutoTools e lá vai estar definindo como é que funciona o AutoTools, quais são os processos, os passos que tem que ser seguido para você compilar aquele pacote de AutoTools, arquivos, por exemplo. Ou então, olha, a imagem do meu produto, eu quero que seja do tipo XT4. Então, você vai ter lá um arquivo de classe, de image, de types, onde ele vai dar XT4, então, XT4, eu tenho que usar esse comando com esses parâmetros e tal para poder gerar um sistema de arquivos do tipo XT4. E também, outro tipo de metadado são arquivos de configuração, que aí basicamente eles vão digitar o comportamento do processo de build de uma maneira mais globalizada. A gente vai ver exemplos também. Beleza, Diego. Quando eu baixo o iOcto lá, o que eu tenho? Você tem basicamente essa estrutura aqui do diretório raiz. Quando você der um git clone e onde está o repositório, você vai ter essa estrutura aqui. então, você tem alguns arquivos de documentação. Você vai ter aqui o bitbake em si, que é aquele carinha escrito em Python que vai fazer o processamento das receitas e gerenciar as tasks, as tasks, esse tipo de coisa. Você tem aqui a documentação. E aí, aqui dentro do POC, tem algumas, as camadas que a gente falou lá, que são as camadas de isolamento, sempre começa com meta. Então, você tem aqui algumas de referência, meta self-test, meta skeleton. Esse skeleton aqui é um exemplo de camada onde você queira substituir arquivos que são gerados por pacotes, esse tipo de coisa, ou adicionar arquivos a mais. Então, ele mostra vários exemplos aqui. Você tem uma camada de BSP, de board support package, que eu falei lá para vocês. vai ter as receitas e definições para Biggobony Black e para outras plataformas de hardware de referência. Você tem o meta iOcto. Aqui dentro do meta iOcto, a gente vai ter a distro POC de referência, alguns pacotes, alguns scripts de referência também. O meta é o core, onde a gente vai encontrar aquelas 900 receitas lá aqui. e dois arquivos aqui de setup de ambiente. Na hora que eu vou disparar uma build, eu tenho que usar esse arquivo aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que usa, para fazer o setup de ambiente de build. E aqui, scripts de suporte pro POC. Beleza. Vamos falar aqui de layer. Então, você falou lá, pô, Diego, tem um... você tem a camada. Vou dar um exemplo aí. Então, eu vou dar um exemplo aqui de camada de BSP. O arquivo de configuração principal de uma camada, ele fica debaixo do diretório meta iOcto BSP, aqui no exemplo. Eu tenho o caminho conf e layer.conf. E ele tem essa carona aqui, onde basicamente eu defino o diretório, a partir de quando que você começa a levar em consideração que isso daqui é uma camada, os tipos de arquivos que você vai encontrar, e você dá nome para essa camada, você consegue dar prioridade e até atribuir uma versão para ela. a prioridade é importante porque você, em mais de uma camada, você pode ter customizações. Então, se você... Quanto maior esse número, mais prioritário. Então, quando o BitBank passar ali, ele vai dar a prioridade, se ele encontrar duas receitas iguais no mesmo ambiente, ele vai levar em consideração a receita que tem a prioridade, a camada que tem prioridade maior. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, no IOC do BSP, a gente tem aqui a nossa... o CONF, um arquivo, um diretório de Libes, que nesse momento não é muito importante, mas... E aqui você tem as receitas em si. Então, eu tenho receitas de BSP, que basicamente são bootloaders, que vão estar aqui, e as receitas de kernel também. do kernel para as plataformas de referência. Toda a documentação está aqui para você entender como criar a camada. Está o link aqui. Mais para frente, a gente vai ver isso, mas... Como que o IOC enxerga quais camadas ele tem que levar em consideração? Lá no meu diretório de build, eu vou ter um arquivo que se chama bblayers.conf. E é lá que eu listo, debaixo da variável bblayers, quais são as camadas que ele tem que levar em consideração. Aqui é um exemplo de um artigo que eu tenho em marcados para construir o Qt5 para Raspberry Pi. Então, aqui, olha, tem o meta embarcados, meta embarcados RP, que são implementações que eu fiz, que eu customizei, e aí eu incorporo ele aqui. Eu tenho uma camada específica para construir coisas do Qt5, eu tenho uma camada específica para Raspberry Pi, onde está o kernel, bootloader, libgl, várias outras coisas, e as camadas aqui, por exemplo, o Qt5 precisa ter o rub para poder compilar. Então, eu tenho aqui uma camada só de coisas do rub, por exemplo. E aqui, a camada do core mesmo, e a camada do yocto, que é onde eu uso, nesse exemplo aqui, a distribuição POC. E aí, aqui, a distribuição. Aqui é um exemplo de um arquivo de configuração de distribuição. Normalmente, as distribuições, todas as configurações dela não estão num arquivo só. Estão numa cadeia de includes, de arquivos, para o pessoal isolar as funcionalidades. Esse aqui é só um exemplo, esse arquivo é bem maior, inclui vários outros, mas aqui, só para vocês terem a ideia, eu dou um nome para essa distribuição. Normalmente, essa distribuição e esse distroversion aqui, vai aparecer lá, quando você boota o sistema, ele vai aparecer lá no splash screen, lá, do sistema. Você, aqui, por exemplo, ele está definindo preferências de versões de Linux que ele vai instalar. Isso daqui, você pode tanto definir a nível de distribuição, quanto a nível de machine e várias outras coisas aqui, de features de distribuição que vão estar lá dentro. Mais para frente, a gente vai falar que tipos de features que normalmente a gente acha, encontra dentro de uma configuração de distribuição. Então, o meu sistema pode ter alça, pode ter bluetooth e várias outras dessas aqui. que eu tenho OpenGL, eu tenho X, não, não tenho X, eu estou usando Wayland, ou então, não, estou usando aqui, não estou usando SysVinit, estou usando SysTender. E aqui está listando e explicando cada uma dessas distrofeatures. E aí, a gente tem várias distribuições que usam o Yocto Project como base. A gente tem a famosa Angstrom, que as primeiras versões de Big, O Money, Black e Vinho com a Angstrom instalada. Você tem, por exemplo, aqui, Tizen. Então, hoje, Tizen, que a Samsung está usando para colocar nos smartwatches e nas smart TVs, ela é compilada, aquela distribuição é compilada via Yocto. Você tem o POC e várias outras. O EBIOS, que é da LG, também. Então, a LG está usando o EBIOS e várias outras aqui de referência. legal. E o Machine, Diego? Bom, então vamos lá. O Machine vai definir features de hardware e configurações para que o sistema de build as gere corretamente. E, normalmente, aqui, ele é um arquivo também que vai estar nesse caminho aqui. Conf Machine e o nome da minha machine aqui, bigoboney.conf. E, aí, aqui, ele está dizendo, ele está dando, por exemplo, aqui, aqui, ele está falando que ele está usando, na hora de crosscompilar, passar lá para o GCC, ele está usando o Cortex-A8-HF-Neon. Então, ele vai usar hard float point e também gerar o assembly, os binários, para usar o Neon. qual é o tipo de sistema de arquivos que essa máquina vai utilizar. Qual é o kernel que eu estou utilizando aqui? Então, eu vou usar o Linux e Octo e qual a versão que eu quero utilizar. Qual é o tipo de kernel? Z-Image, U-Image? Quais são os device-trees? A partir da tarde, o Fábio vai falar sobre device-tree e vocês vão ver como é legal e Octo gerenciar device-tree também. Parte de bootloader. Então, no caso desse processador da Texas, você tem um pré-bootloader que é o MLO e aí você define qual é o binário, qual a configuração que o U-Boot quando você dá o make e o config lá do U-Boot, você fala qual é o config que ele vai usar. Quem tem aqui um pouquinho mais de experiência com o Linux que sabe no U-Boot você precisa de um entry point, de um load address e algumas outras coisas aqui. E aqui são as machine features comumente encontradas, algumas são muito parecidas com a distro features, algumas se sobrepõem e então essas aqui são as comumente encontradas. Se você fala, por exemplo, olha, a minha machine tem touchscreen, aí o Yocto vai falar assim, ah, tá, beleza, tem touchscreen. Se eu estou compilando nessa imagem pacotes que tenham interface gráfica e esse cara tem touchscreen, então eu tenho que colocar o input calibrator lá para o cara, porque ele vai precisar calibrar o touchscreen dele. para isso que servem também essas features para o Yocto saber o que tem que ter na imagem de pacote por conta dessas features que você disse que tem, tanto na sua machine quanto na sua distro. Legal, e as receitas? Então, aquilo que eu falei, ela disponibiliza os ingredientes e as instruções para se cozinhar as coisas. e ela, normalmente, ela vem nesse nome aqui, um base name underscore a versão. A gente vai ver um exemplo aqui mais para frente. Normalmente, você encontra esse tipo de informação dentro de uma receita. Uma descrição, a home page do projeto, que tipo de licença, que seção que é isso, isso é uma lib, isso é um, faz parte de algumas, de coisas gráficas, do que que ela depende, então você coloca quais são as dependências, apesar que o Yocto também, na hora dele rodar o Configure, ele consegue detectar do que que ele depende e ele te avisa, fala assim, olha, cara, esse pacote aí está dependendo dessas coisas aqui, mas você não listou lá. Se eu fosse você, colocava lá. Chequesan, então arquivos de chequesan de licença e source.uri é aonde que eu acho os códigos fonte desse pacote. Aqui tem, tem várias outras variáveis que podem ser utilizadas, eu coloquei o link aqui das referências e você pode criar receitas, tem uma toolzinha que se chama Recipe Tool, que passo a passo você vai criando a receita, ele vai te ajudando a criar um arquivo de receita. aqui, por exemplo, uma receita bem simples, foi uma das mais simples que eu achei, que é da Lib.OGG, então você quer tocar arquivo OGG lá, então, o base name Lib.OGG, versão 1.3.2, aqui o summary, description, homepage, se você quiser, você pode definir onde que está o bug tracker, a licença, o arquivo, o chequesan da licença, então, qual que é o arquivo? Qual que é o chequesan? Se tiver errado isso aqui, o Yocto vai dar, eu vou falar assim, cara, está errado. Se você quiser fazer tracking de mudança de licença, esse tipo de coisa, isso é bem legal. Onde que você acha esse pacote? Então, ele passa aqui a URL de download, e aí veja que tem aqui, BP, base name package, que ele junta o nome do pacote e a versão. Então, quando ele for nessa URL aqui, automaticamente, ele vai baixar esse IBOGG 1.3.2. E aqui, como ele está baixando um TAR, eu passo para ele qual que é o MD5 e o SHA256, quando ele baixar, para ver se o que ele baixou está legal, está íntegro, não está zoado o pacote. E aqui, ele pega duas classes, ele herda duas classes, AutoTools e PackageConfig. Então, ele está dizendo para o BitBake, BitBake, bicho, você vai usar o AutoTools para compilar essa encrenca aí. pessoal, eu esqueci de falar, mas se alguém quiser perguntar no meio aí, para não perder a linha de raciocínio. Justamente, nesse slide, na receita, você coloca ali o MD5, o som e o chá, o somatório SHA. Esses são do pacote ou é do link da internet? É, do source, do link da internet. Tá, então, eu acho que vai haver um problema ali com aquele OGG BP, porque se eu mudar a versão, o pacote do source vai mandar junto. Vai, aí uma coisa legal é o seguinte, então, veja que essa receita, ela já está meio que preparada automaticamente para quando saiu a versão 1.3.3. Eu só mudo o nome do arquivo, ele já vai saber onde pegar. Aí você vai lá dar um bitbake lib OGG. Vai lá, vai baixar o pacote novo. Quando ele for bater o MD5, o Yocco vai tirar uma mensagem e falar assim, tá definido esse MD5 e esse SHA. Só que do que eu baixei, tá errado, tá isso aqui. Então, velho, copia e cola isso daí, porque esse é o correto. Aí você vai lá e atualiza na sua receita. Mas ele não vai parar o processo? Para, para, na hora. Porque ele falou, tá errado. O que você falou para mim, que é, eu baixei e não é. Ele para. Vai ser um pesadelo de manhã. É, mas isso daí, receita, versão de receita, não é uma coisa que você faz todo dia. Normalmente, quando você está no ciclo de desenvolvimento de um produto, você congela tudo. Porque você vai ter que testar e tal. Você ficar atualizando o negócio, aí deu pau. Aí, puta, eu atualizei dez coisas. O que é que deu pau? Até você fazer o trekking. você congelou, por exemplo, na versão feed do Yocco. já estão aquelas versões de receita. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Como é que funcionaria na receita se você quisesse baixar o código-fonte de um repositório git em um branch específico? ou, em cima disso, talvez aplicar algum patch? Como é que isso funciona? Cara, eu não tenho exemplo aqui, mas é muito tranquilo. Basicamente, aqui, você vai passar o caminho git, por exemplo, do github. Você passa aqui github, tal, 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 tal. E você consegue definir variáveis, por exemplo, source branch. Se você preencher essa variável source branch, aí você tem o branch Maurício123, o Yocco já sabe que ele vai ter que fazer o checkout daquele branch. E aí, inclusive, não só do branch, você pode definir o chá do commit que você quer que ele baixe. Ou se você quer que ele baixe do head daquele branch, por exemplo. Aqui um exemplo de bbappend. Então, nesse caso aqui, cara, está instalando o open.ssh lá e o que está indo na minha imagem não está deixando eu bater um ssh e com a senha vazia. Mas, pô, eu estou aqui desenvolvendo e quero que deixe entrar com a senha vazia. Então, isso é definido num arquivo que fica no etc barra ssh sshd config. Então, dentro da minha layer aqui, eu vou definir um bbappend e passar para ele, olha, leve em consideração esse caminho aqui, que é esse diretório mais o package name que está aqui, que é open.ssh, pacote open.ssh, opa, tem um, está repetido, corta um open.ssh. Leve em consideração esse meu arquivo aqui de configuração. E aí, eu falo para o Yocto, qual que é o meu arquivo que você quer que leve em consideração? E, depois que você compilou e tal, na etapa de instalação, você, você vai apendar esse comando aqui na etapa de instalação. No comando install aqui, você vai pegar esse meu arquivo e vai jogar nesse local. E aí, quais, eu falei do install, da etapa de instalação. Então, o que normalmente a gente encontra, quais são as tasks que a gente encontra no Yocto? Você tem fetch, unpack, patch, são tarefas que ele vai executar para compilar o seu pacote. Você tem um comando especial para que ele liste as tarefas para aquele determinado pacote. E aqui, também está dizendo quais são as variáveis que você pode usar na receita. Tudo no seu sistema começa com um arquivo que se chama local.conf. É ele que é o, quando você vai dar um comando para construir um pacote, uma imagem, a primeira coisa que o bitbake olha é esse cara aí. Então, ele vai editar as regras do jogo. Basicamente, aqui está um exemplo do que eu preciso definir dentro de um arquivo de configuração. Eu vou falar qual que é a machine aqui, Raspberry Pi 2. Que distribuição que eu vou utilizar. Basicamente, você só precisa dessas duas coisas, machine e distro. E aqui, são plus. Estou dizendo qual o tipo de pacote, eu quero usar o IPK. Dizer, olha, cara, eu não vou usar X11 e o Eiland, porque lá no POC está falando, eu tenho X11 e o Eiland, mas aqui estou falando, não, não quero. Eu estou criando uma customização em cima do local.conf. E aqui dizer assim, olha, pode enfiar pacotes que tenham licença comercial. Aqui, eu estou passando um exemplo do Quick Start. Eu vou passar rápido nisso aqui, pessoal. Depois, vocês deem uma olhada. É legal que ele já provê, fala assim, o Diego, cara, mas eu não quero instalar Linux no meu notebook lindo, maravilhoso, Mac ou Windows. Então, se você também não quer ter trabalho de instalar uma máquina virtual, você consegue baixar uma pronta com o Yocto, tudo configuradinho, bonitinho, na página do projeto. Aqui, os pacotes necessários. Vou passar rápido, porque está a história do tempo. Como que você baixa, os fontes. E aí, esse daqui é o comando onde eu faço o setup do ambiente de build. Eu vou dar um source naquele arquivo que eu falei para vocês, oenitbuildenv, e passar o caminho que vai ser o meu diretório de build para ele baixar os pacotes, compilar, esse tipo de coisa, para ele trabalhar em si. E aí, aqui, vou gerar, aqui é uma imagem de referência usando o X e GTK, se eu não me engano, que é o SATO. Nesse caso aqui, esse quick start, eu vou estar gerando uma imagem emulada X86. E aí, vai tomar um café, lê a documentação, que vai demorar para caramba, porque ele vai ter que baixar todos os pacotes e compilar os pacotes nativos, os pacotes cross-compilados e tal. Os builds subsequentes são muito mais rápidos. E aí, no final do processo, legal, cara, aqui, emular a X86 em 64 bits e tal. Aí, tem um scriptzinho aqui do POC, de suporte para você rodar o QEMU. Se der tempo, no final, eu mostro. Só para perguntar, mais ou menos, qual é a escala de tempo que isso vai compilar tudo? É uma imagem? Depende, cara. Uma máquina boa, um i7 da vida com 8 GB de RAM. Então, por exemplo, se você já tiver tudo baixado, as fontes, por exemplo, que também vai depender da internet, cara, acho que do zero, se você já tiver todas as fontes, umas 3, 4 horas, mais ou menos. Mas depois, os outros vão ser muito mais rápidos. Ele aproveita o pacote que já foi compilado e tal. Até pacotes assim, por exemplo, eu comecei a desenvolver com uma placa de referência aqui, IMX6, mas eu mudei de placa, mas ela é IMX6. Beleza, todos os pacotes que você compilou para ARM, Cortex, A9, estão lá, ele não vai compilar de novo, entendeu? A arquitetura, a ARM é a mesma, então ele vai aproveitar. Aí aqui, quando você dá o run, que é IMX8.6, vai aparecer essa telinha aqui, emulada no seu sistema. Depois que ele gerou a imagem para você, todos os artefatos que ele gera vão estar em uma pasta aqui, debaixo do build, TMP, deploy. E aí, nesse deploy vão estar os pacotes RPM ou IPK e os pacotes de imagem também, os artefatos de imagem, kernel, tudo finalizado vai estar lá. Vou passar rápido aqui porque a gente já está estourando tempo. Aqui tem diversos artigos que eu escrevi no Embarcados, o Henrique também, ensinando a fazer várias coisas com QT5, integrar com QT Creator e tal, então tem muito material aí para sair do chão. Beleza, Diego, eu quero customizar a minha imagem. O que eu tenho que fazer? Você pode seguir por três caminhos. você pode modificar os metadados originais, que não é legal, porque você vai perder o rastreio do que você está mudando e tal. Você pode mudar globalmente no localconf, como eu fiz lá, que eu tirei as distro features lá, mas isso não é legal porque normalmente o localconf não é um arquivo que você versiona, você não vai ter muito controle. Pode mudar de desenvolvedor para desenvolvedor, porque algumas configurações que estão lá podem estar baseadas no workstation um do cara, porque o cara tem um workstation x8664 e o outro tem x86, por exemplo. Então, algumas configurações podem mudar. Apesar que os artefatos gerados para o target não vão sofrer nenhuma mudança. E criar a sua própria layer e ir colocando os bbappends, os arquivos de configuração para colocar as suas customizações. também tem um link aqui explicando como fazer essas customizações. E aí, então, eu vou usar um bbappend, digo, eu vou usar boa prática aqui e de fora vou customizar uma imagem que se chama core image minimum. Cara, mas eu queria que instala todos os módulos do kernel e todos os módulos de Python. Então, está lá, image install mais igual o que eu quero. Ah, cara, eu vi aqui que está indo PCI úteos, eu não tenho PCI, eu quero tirar isso aí rápido. Então, image install remove PCI úteos. Existem outras variáveis também que o Yocto olha para remover pacote. E, ah, eu quero colocar gerenciamento de pacotes, eu quero colocar o servidor SSH, então você pode colocar através dessas variáveis aqui de image features. Ou então, usar a sua própria receita. Então, myFence image. Eu vou lá, herdo a classe core image, que vai ter definição de vários pacotes, que tem que estar em uma core image e quero instalar essas coisas a mais. E aqui a documentação de image features. Tem alguém que deve fazer pergunta? Vai lá. Deixa eu ver isso, entendi. Você está usando o Yocto para gerar o seu produto, você baixou o projeto que está fazendo modificações em pequenos arquivos e em vários locais do Yocto. Como é que você versiona isso no seu produto? Como é que você consegue armazenar o Yocto e versionar a sua versão? Você está fazendo como se fosse um fork para você e como é que você vai depois atualizar a sua versão do Yocto? Então, assim, ele é todo estruturado em camadas. Então, você tem a camada core, a camada do Yocto e você tem a camada sua. A sua camada você vai jogar num repositório da empresa, no GitHub privado, Bitbucket privado e tal. Então, você vai ter o repositório da sua camada. Lá no final, dicas e truques. E aí, como você, por exemplo, como é que o cara baixa tudo que precisa baixar de Yocto? Você pode usar a ferramenta Ripple, por exemplo, do Google lá, definindo via XML lá, aonde que ele baixa as coisas e tal. Então, você deixa isso isolado. E normalmente, como é que você faz? Você cria branches do seu repositório, da sua camada, de acordo com a versão do Yocto que você está usando. Então, hoje a gente está usando, sei lá, o Daisy. Então, estou usando o Yocto Daisy, estou usando o Branch Daisy e a minha camada está lá no Branch Daisy também. Pô, cara, atualizamos o Yocto e tal, a gente vai atualizar a nossa também. Então, você mudou o branch para Fido e agora, e o branch seu também, você cria o branch Fido e faz o update do que precisa ser feito de update de customização que você fez. Então, você gerou uma camada nova e essa sua camada, ela configura todas as outras camadas? É isso? Não. Não. Cada camada tem a sua configuração isolada uma da outra. Mas, por exemplo, pode ser que você está usando como base a distribuição POC e você fez uma customização em cima da POC na sua camada. Então, você muda aquela camada, digamos assim, a implementação daquela camada através da sua por arquivo de configuração. E aí, cara, isso aqui é um mundo gigantesco, tem uma porrada de workflow, de maneira de trabalhar, de atividades que você faz e tem muitas dessas coisas que estão documentadas aqui. Dicas e truques. Cara, eu estou terminando. Existe um caminho aqui, layers.openembedded.org que você consegue buscar que receita que tem, que distribuição que tem, que machine que tem. Está tudo lá. Uma ferramenta web para busca. Nem tudo está lá. Desculpa. Então, se você não achou uma coisa lá, depois pergunta para o Google. E ó que tu, não sei o que, o nome do pacote e vê meta, entendeu? Vai usando as artimanhas do Google para ver se você acha. O próprio meta embarcados não está lá ainda, porque eu acho que ele ainda não merece estar lá. Preciso melhorar ele para estar lá no layer index. BSPs, então, você tem BSP para Raspberry Pi, para Big or Bone Black da Texas e várias outras placas, para Free Scale, para tudo que é plataforma, tem o pessoal da Toradex, tem um monte de coisa. Alguns comandos. Cara, eu quero saber todas as camadas que o Yocto está levando em consideração. Você tem um comandinho para isso, você tem um comandinho para mostrar todas as receitas ou filtrar para o tipo de receita. Cara, quais são as receitas de imagem que eu tenho disponível aqui? Eu quero dar uma olhada, estudar e tal. Tem comando para isso. Você tem um comando para mostrar só os apêndis, são as customizações. Você tem comandos específicos para manipular as receitas, list de task, e aí quando você quer que ele execute uma task em específico, você passa o menos F de force e menos C que é de command com o nome da task. Ô Diego, cara, deu errado aqui, não compilou certo, deu um pau. A primeira coisa, você não está entendendo o output do erro dá um bitbake nome do pacote menos C clean s state. Clean s state vai assim, limpou, vamos começar tudo do zero. Isso às vezes funciona, às vezes não. Às vezes você consegue fazer o pacote e depois compilar bonitinho. Mexer coisas do kernel, então, cara, eu quero alterar o menu config do kernel. Tem um comando para isso que ele vai lá e vai apresentar aquela tela pessoal que está acostumado de mexer no config. Inclusive, você mexeu no config, putz, cara, eu não lembro o que eu mexi. Tem um comando que ele vai gerar um arquivinho que dá o diff config, que é as coisas que você mudou em cima do que já está de padrão. Você pode aproveitar aquele arquivo, apontar ele no seu bbappend e falar assim, olha, agora leve em consideração mais essas coisas aqui que eu adicionei. E essas coisas estão tudo documentadas nos workflows lá. aqui eu quero saber o que que uma receita, que tipos de pacotes que ele gera. Por exemplo, o Python, cara, ele gera uma pancada de pacote. Com esse comando aqui eu consigo descobrir quais os pacotes que ele gera. Aqui como você gera SDK, quando você, digamos assim, pô, a noite aqui eu quero deixar o Yocto compilando até onde der aí. Então você usa o parâmetro menos K. Ou seja, se der algum erro ele vai até onde ele conseguir ir. A lista de manifesto de pacotes. Como eu mostrei para vocês lá, quando você baixa o POC você tem o meta Yocto BSP, meta Yocto. Coloca o seu meta também ali. Quando você precisar procurar as coisas você tem um ponto de partida para procurar. Eu falo assim, cara, eu não tenho muito HD disponível não, Diego. Como é que eu faço isso daqui? Gasta muito HD. Primeira coisa, no localconf define essa variável downloaddir fora do ambiente do Yocto. Para você poder reaproveitar em outros projetos. E você tem aqui no localconf também, você pode colocar essa variável aqui, rmwork, que ele vai pegar tudo os pontoos e coisas que ele usou para compilar e depois que ele gerou o pacote, fez o teste, o pacote está lindo, maravilhoso, pronto, ele apaga aquilo tudo. Então você consegue, ele apaga todos os resultados, os pontuosos, as coisas que ele usou para compilar. As variáveis estão aqui, se der algum erro estranho, dá um clean s state e tenta novamente, seja persistente. Cara, se você trocar de branch, eu estou no Daisy, cara, eu quero ir para o Fido. git, check out, feed. Bicho, usa outra pasta de build que vai dar problema. Não modifique muito as distro features, o Yocto, ele melhorou muito, mas ainda dá uns probleminhas. Então, eu tinha x11, agora tirei o x11, cara, ele fica meio maluco com isso, entendeu? Então, com o tempo vocês vão pegar a manha disso que eu estou falando. o diretório build sempre fora, você baixou lá, POC, os fontes do Yocto, do sistema de build. Põe a sua pasta de build fora desse Yocto, porque vai ficar mais fácil se você precisar fazer um grab, um find e tal, só dos fontes do Yocto, fica mais fácil se você tiver a pasta build lá dentro, vai demorar uma eternidade. usa o HD externo, compra um HD externo legal, USB 3.0, porque o Yocto é muito IO intensive. Então, tem uma máquina boa, i7, 8 GB no mínimo. E, use a ferramenta Ripple para gerenciar os vários layers que você precisa baixar. Aqui tem um exemplo bem legal da Freescale. Recursos para aprender, um montão aqui, tem um monte de vídeo de treinamento do próprio Yocto, treinamento do Sérgio da Labworks Animal, materiais também do treinamento da Free Electrons, tem mail list, livros, cara, tem do Otávio e da Daiane que são brasileiros, e vários outros livros que saíram aí, esses livros estão na faixa de 10 dólares, formato digital, pelo menos, artigos embarcados, é lógico. As referências, eu usei o manual do Yocto, uma apresentação muito legal do Yocto Developer Day que rolou esse ano, os slides do treinamento do Sérgio, a demo não vai dar tempo, perguntas? Parabéns pela palestra, muito interessante. Obrigado. Tem uma pergunta sobre as BSPs da Winner, da Rocktip, como é que faz o suporte? Por exemplo, a Droid, Cubboard? eu tive a oportunidade de ter contato com o da Winner, não está 100%, porque a própria Winner não está 100%, o próprio kernel deles não está 100%, mas até que tem bastante coisa assim, eu cheguei a fazer um projeto com aceleração gráfica e tal, razoavelmente legal, mas por exemplo, aceleração gráfica, beleza, da GPU, ok, mas VPU não, e VPU nem para Ubuntu está funcionando legal, ainda porque os caras não liberaram as coisas, ainda está em progress, mas tem o Metal Winner da vida lá com o BSP, Rocktip, eu não sei, deve ter, você sabe Sérgio, você tem? Rocktip? Friendly Army tem, o pessoal conhece Friendly Army. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, a pergunta é a seguinte, se eu tenho uma aplicação no Qt, por exemplo, no Qt, e eu quero rodar no Iopt, como é que eu faço para inicializar o sistema já com a minha aplicação, sem aquele terminal, já direto, dá para eu fazer isso pela receita ou não? Dá, dá, bem legal, dá sim. Inclusive, na sua receita, da sua aplicação, que ele vai baixar o fonte, você vai dar lá o Inherit, Qmake, Qt, Qmake 5, se for o Qt 5, se for o Qt 4, é só Qmake, o Iopt já vai saber que aquilo é coisa de Qt 5, como é que compila, como é que instala, e você tem lá, tudo baseado no Cmake, está tudo bonitinho lá, para ele saber cross-compilar. e aí você pode, por exemplo, se você quer usar o sysv init, por exemplo, o Iopt tem variáveis específicas para você dizer, olha, esse é o script de inicialização, é esse arquivo aqui, e ele vai rodar no runtime 5, por exemplo, você já define isso. Ou então, se for se estender, esse é o arquivo .service, ele já é habilitado por padrão, na hora do boot, esse tipo de coisa. Então, o Iopt já lida com tudo isso, você trabalhando nas receitas, na receita, e com as variáveis certas, você já define isso tudo automaticamente, e está tudo documentado. Parabéns pela apresentação também. Uma pergunta, baseado que você já criou os pacotes, já gerou a distribuição, tem alguma integração com alguma ferramenta para fazer a atualização automática, quando estiver em produção, já em uso do produto? É, cara, eu te falo que isso está na minha lista de pesquisa, se existe alguma coisa, alguma implementação já pronta para isso, que eu saiba, não. Você sabe, Sérgio, se tem? Eu sei que tem uns caras, tem uma lei que chama MetaSWUpdate, dos caras da Free Electrons, mas não é update de pacote por pacote, é update de imagem. E aí ele faz a nível de bootloader, ele tem contador no bootloader, tem coisa de rollback, então se falhou, ele tem uma cópia da imagem atual e tal. Então isso tem, eu não sei como é que está o status, mas assim, por pacote, normalmente você vai ter que desenvolver um servicinho lá que vai consultar o servidor, esse tipo de coisa, aí a coisa é de você dar um apt-get update, apt-get upgrade, aí ele vai automático. Mais perguntas? Nossa. Sergião, por favor, hein, cara. Aquela que a gente combinou. Ah, então beleza. Vou pegar o seguinte, cara, eu acho que uma coisa que a gente acaba se confundindo é, o Yacht Project não é uma ferramenta para todo mundo. Então imagina um cenário hipotético com seis desenvolvedores. Eu preciso treinar todo mundo no Yacht Project, como que você considera um workflow legal para uma empresa trabalhar com o Yacht em uma equipe multidisciplinar. Tem desenvolvedor Java, C, o cara que eu queria dizer disso. Então como que isso funciona? Como que você acha que fica legal? É, pô, cara, isso é muito legal mesmo. Inclusive, até na documentação, na parte de, no link de workflow lá, ele fala um pouco disso aí e tem algumas apresentações que o pessoal fez em ELC, embedded Linux conference e tal, falando dos atores que estão dentro de um processo de desenvolvimento de um sistema Linux embarcado. Na minha visão, eu vejo basicamente dois tipos de cara. O cara de BSP, de sistema de distribuição, o cara que está próximo do hardware, e o cara de aplicação. Então, por exemplo, o cara de aplicação, ele não vai dar o comando bit break. ele vai desenvolver com Eclipse, com alguma coisa assim, e o cara de distribuição, de sistema operacional, vai entregar para ele o instalador do SDK, ele instala na máquina, ele nem sabe o que está acontecendo, o que é IOCTO, às vezes ele nem precisa saber o que é, porque já vai estar tudo integrado ali, e aí só fala assim, ó cara, código fonte está aqui, talvez ele não precise nem escrever a receita. E aí o cara que é responsável, nível sistêmico da coisa, do IOCTO, ele que vai desenvolver a receita, por exemplo. Eu vejo basicamente esses dois tipos de cara. Mais alguma pergunta? Muito obrigado pela fala muito bastante. Fugindo um pouco da criação de distro e de Linux embarcado, e focando no IOTO, você acha que é possível usar o projeto como um gestor de configuração de um produto? Por exemplo, hoje eu trabalho num produto que é uma aplicação em C, que ele roda em vários targets. O target pode ser embedded em Linux ou não. Ele pode ter um OS nativo do fabricante. E esse OS do fabricante tem várias versões, cada versão tem uma lib, para cada cliente eu entrego um pedaço ou não, então tem várias variáveis desse tipo. Eu queria saber se você acha que usando o projeto eu consigo gerir a configuração do produto para em vez de gerar uma distro, eu gerar um folder que tem tudo que eu preciso para fazer download no target e rodar o produto. Perfeitamente. Perfeitamente. Até pelo fato dele ser muito bem definido em camadas, você pode utilizar só para gerar, por exemplo, biblioteca e tal, para distribuir para cliente, esse tipo de coisa, sim, dá para ser utilizado. Para rodar em Linux. Agora para Windows, por exemplo, aí eu acho que não. Não, mas... Não, porque assim, tem vários OS, não necessariamente... São OS muito mais simples do que Linux. Se a Toolchain executar em Linux, e aí você... Beleza. Entendeu? Vai rolar, dá certo. Entendi. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou dar aqui só um comando, tá? E aí eu libero vocês. Então, aqui, eu gerei para ARM, para emular uma plataforma ARM. Quando eu dou o run que emulou ARM, ele vai pedir aqui. Ele pede minha senha aqui de root, porque ele precisa criar, na emulação aqui, ele precisa criar interfaces de rede. Interfaces de rede para ser utilizada pelo... Então, aqui é um boot de sistema normal, tá? Tá botando o kernel, tal, ARM, bonitinho. tá subindo aqui. E eu tenho aqui uma plataforma emulada em ARM, terminando de botar aí, com todo o potencial do QEMU por trás. Quem conhece o QEMU sabe a potencialidade que existe. Você consegue até emular dispositivos em 2C, esse tipo de coisa. E aí? Aí aqui é aquele imagissata, né? Então, é um desktopzinho muito básico, tá? E eu aqui, por exemplo, eu abro o terminal dele aqui. Tem interface de rede, eu tenho o Linux emulado aqui. Em poucas horas, você gera o Linux emulado para a ARM, por exemplo. E aí você pode desenvolver suas aplicações e tal, testar a interface web e tal, mas eu quero sempre estar emulando no ARM. Você pode usar tudo isso aí e quando chegar o hardware, o pessoal liberar, a Toradex entregar lá, vai lá, instala, já era. Última pergunta. Última, talvez, do Maurício. Manda, Maurício. Diego, usando o QEMU, você consegue programar testes unitários no seu build system automatizado, rodar, gerar o QEMU e rodar testes unitários que usam device driver de 2C e coisas desse tipo? Cara, dá sim. Dentro do POC lá, tem vários esquemas de automatização de build, de automação de testes, de referência. tanto aí tem para a QEMU, tem para a BeagleBone e tal, aí o que você vai ter que ver é como é que você vai fazer para emular os seus dispositivos em 2C, ou se você vai fazer STAMB, esse tipo de coisa. Aí é todo mundo dentro do QEMU que você tem que estudar para isso. Mas dá sim. bom, acho que é isso, pessoal. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Desculpa ter estourado um pouco o tempo. É muita coisa, mas agora vocês estão vendo o tamanho da encrenca aí. Vocês vão saber andar dentro dessa selva. A gente sai para almoço agora. Volta 2 horas. Tá bom? É isso aí. Valeu. Aplausos.